O programa que a gente vai usar vai ser o Fotopia. Se você não conhece o Fotopia, ele é bem simples de mexer, ele é como se fosse o Photoshop online, porém gratuito, tá? Onde você consegue utilizar as mesmas ferramentas. Praticamente, acho que 95% das ferramentas que o Photoshop tem, você consegue utilizar aqui. E eu vou baixar ela com um fundo transparente. Por quê? Porque eu quero dar uma esfumada aqui na parte dos ombros dela, onde a gente não consegue deixar ela do tamanho um pouquinho menor, porque senão vai ficar aqueles cortes muito retos, então não vai ficar legal, tá? Então, como é que eu fiz? Vim aqui no Fotopia, vou pegar e vou só abrir a imagem direto nele. Quando ele ficar azul, esse quadrado azul aqui, é só você abrir, beleza, show de bola. Só deixa eu verificar, eu acho que eu não baixei com fundo transparente. Baixar, fundo transparente 2, beleza. Vou fechar aqui e vou abrir novamente essa imagem utilizando o Fotopia. Então, eu vou abrir aqui, ficou tudo azul, posso soltar, ele já ficou com fundo transparente. Por que eu sei disso? Porque ele ficou com esses quadriculados atrás da imagem. E quando ele fica assim, significa que ele está com fundo transparente, tá? Então, aqui embaixo, não sei se está aparecendo aqui, a minha câmera está na frente, mas aqui embaixo, a gente tem uma opção de adicionar uma nova camada, tá? O que é essa nova camada? Quando você adiciona uma nova camada, você pode transformar ela com uma cor, uma cor sólida, ou fazer qualquer outra coisa. É como se você tivesse colocado um papel novo em cima dessa foto, ou embaixo da foto. Então, esse é o que é o significado da camada. É como se fosse uma folha em branco, que ela, nesse caso, é uma folha transparente, onde você consegue utilizar ela para fazer qualquer coisa. Nesse caso, eu vou utilizar para a gente pintar ela de uma cor mais sólida. Quando a gente for fazer o efeito de esfumado aqui em volta da imagem dela, a gente consiga ver se realmente ficou legal, se ficou interessante, tá? Não ficou nenhuma partezinha ali um pouco faltando de a gente colocar essa borracha. Então, se você nunca mexeu no Fotopia, o que eu fiz aqui? Só peguei e arrastei a imagem para dentro. Primeiro passo. Outro passo. Verifique que se essa opção aqui, ó, controles de transformação, está ativada. O que é os controles de transformação? É quando você consegue mexer no tamanho da imagem, girar a imagem, você consegue fazer qualquer coisa, tá? Uma vez que você ativou, todas as vezes que você entrar já vai estar ativado. Então, eu vou adicionar aqui uma nova camada. Vou trazer essa camada embaixo da foto, tá? E vou escolher uma cor aqui aleatória. Ela só precisa ser, na verdade, mais contrastante com a imagem que a gente tem de fundo. Nesse caso, como a gente tem aqui mais esse tom aqui, mais amarelado do cabelo, da pele, eu vou utilizar uma cor, vamos ver aqui, um azul. Eu acho que vai ficar mais contrastante. Como eu falei, não importa aqui a cor que você vai utilizar. Ela só precisa estar um pouco mais contrastante com a imagem que você tem. Nesse caso, eu não sei se a minha câmera aqui, ela está tapando a parte onde eu cliquei em cima do... Deixa eu verificar aqui. Eu acho que ficou, né? Eu vou pegar a minha câmera e vou colocar um pouco mais para cima aqui, tá? Então, é o seguinte. Eu vim aqui no Fotopia e cliquei aqui em cima desse quadradinho. A gente tem dois quadrados ali. Os dois são cores, tá? E quando um está em cima e um está embaixo, a que está em cima é a cor que a gente vai utilizar. Nesse caso, eu pintei ela de azul. Vou dar dois cliques só para você ver como é que ficou. Ó, pintei de azul. Vou clicar em aceitar. Vou pressionar o Alt do teclado. Anota aí no seu caderninho de anotações aí da nossa aula. Eu vou pressionar o Alt e vou depois apertar o Backspace, que é o Delete, tá? Ele vai pintar para mim essa cor. Essa cor de fundo aí. Agora eu vou clicar aqui em Background, que é a foto dela. E vou adicionar uma máscara. Está vendo aqui, ó? Esse retângulo com uma bolinha no meio. É a máscara. O que uma máscara faz? Imagina só. Se você nunca trabalhou com Photoshop, a parte da máscara é um pouco difícil de entender no início. Pensa o que uma máscara faz. Uma máscara, ela tapa, né? Se você colocar uma máscara no seu rosto, ela vai tapar você. Vai tapar o seu rosto, né? Então, a máscara, ela serve para cobrir algumas partes. Nesse caso do corpo, né? Que a gente não quer que apareça. Mas qualquer outra foto. A gente pode mascarar. A gente vai apagar. Então, quando eu adiciono uma máscara, ela já vem branca, né? No lado direito. E para você pintar, no caso para você esconder, a gente vai pintar de preto. Então, aqui eu vou dar dois cliques e verificar se ele está com preto 100%. Preto 100%. Tem que estar preto, preto, preto. Senão ele vai ficar um pouco acinzentado e não vai cobrir realmente bem. Vou pressionar a letra B de Brush, tá? Vou clicar com o botão direito. Vou escolher essa camadinha aqui, de esfumado, o número 24. Vou aumentar mais. Nesse tamanho aqui já está legal. Beleza. Agora eu vou clicar fora. E vou verificar se a opacidade está em 50%. E o fluxo, ele também tem que estar em 50%, tá? Agora eu vou dar uns pequenos toques aqui em volta da imagem dela, para que a gente consiga deixá-la com efeito esfumado. Se eu quiser, eu posso clicar com o botão direito e aumentar um pouquinho mais essa minha borracha. E olha só onde eu estou pintando. Eu estou pintando em cima da máscara. Por quê? Se caso eu pintar demais, caso eu apagar demais, eu consigo reverter essa edição que a gente fez, tá? Então, vou tirar aqui para ficar mais esfumado, que vai ficar mais interessante. Vou pintar toda essa base aqui, para que você vai entender um pouco melhor. Vou só pintando assim, deixando mais esfumado. Aqui nesses cantinhos, está vendo? Bem na parte onde corta a foto, você pode dar um pouquinho mais, que normalmente pode ficar um risquinho ali. Então, você passa aí a imagem. Nesse caso, eu vou passar um pouquinho mais na esquerda. Por quê? Porque ela está um pouquinho de lado e tem um pouco mais de ombro para um lado, tá? E na hora de a gente centralizar a foto, se ficar um pouquinho mais de ombro para um lado, pode ficar um pouquinho estranho. Então, a gente vai tentar um pouco centralizar aqui a imagem dela. Beleza. Como eu falei, não importa a cor do fundo, tá? É só para a gente poder verificar se ficou certinho aqui a nossa imagem. Muito bem. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.